E aí senhores, tudo bem? Enquanto a Giovanna está lá no quarto editando um vídeo que está indo para o ar Eu estou destruindo o meu estúdio, sim, eu vou mudar tudo Cansei, versão 2 de 2017 O layout do canal vai mudar inteiro Então nada mais justo que ver também, tudo já muda Tem videogame aqui no chão Já está, olha o meu Play 4 ali, tem Play 4, tem zona ali Tá, tá bagunça, né, velho A gente vai tirar, ah, essa estante tão linda Ela vai mudar Eu vou reestruturar ela porque as minhas duas actions mais da hora Não cabem nela desse jeito, tá ligado? Nem o soldado do Battlefield e nem do outro vídeo que saiu aí no canal Vocês já devem ter visto Então eu vou mudar o formato dela Eu vou girar a mesa, eu cansei da mesa ali, né Meu ar-condicionado fica ali atrás Isso gera muito fio, então eu vou tentar passar essa mesa para aquela parede Para tentar ter um pouco menos de fio Ou seja, vocês vão começar a ver esta parede aqui Que eu ainda preciso repensar a decoração dela Então tem muita coisa ainda para fazer Mas eu vou começar essa noite então girando Tirando essa mesa daqui e jogando para lá E o primeiro step é esvaziar tudo Então eu preciso desligar tudo, tirar tudo Vou jogar tudo para aquele lado Virar o quarto, voltar tudo para as mesas E aí trocar essa parada de parede para essa aqui Não em pé, vocês vão ver Agora são 22h04 Então começamos agora e terminamos Quando o universo mandar Só vamos, final? Então eu já desmontei o PC Eu já arranquei todos os cabos E eu já joguei para outra mesa Isso está ali na frente, os monitores e pans Essa mesa aqui temporariamente está vazia Agora o meu trabalho é isso aqui Ali eu separei os negocinhos da internet Se eu ter os dois cabos fixos, aquilo ali eu não consigo mexer muito Essa paradinha aqui está meio que presa, digamos assim Então eu tenho que manter esses dois aqui bem posicionados Eu preciso desembaraçar essa bagaça E eu preciso desembaraçar essa bagaça aqui também É amigo Demora um pouco, mas as paradas começam a tomar as formas Aqui atrás da minha mesa já está pronta Ainda tem bastante fio para arrumar aqui em cima Então as vezes que eu separei que eu considero essenciais Aquele canto que estava muito bagunçado aqui Já saiu, mas ele está aqui Porque primeiro de tudo eu preciso passar essa mesa para cá Colocar os videogames, ligar eles na tomada Conseguir organizar mais ou menos as tomadas Então as coisas estão caminhando Estão caminhando Estamos no processo aí Não está fácil, não está fácil Mas está saindo É engraçado quando você começa Parece que você não vai acabar nunca E quando você começa as coisas com as formas Olha só rapaz, andando Já que as espumas estavam ali Que não serviam mais para nada Vou tirar essas do teto também As coisas não estão por forma Calma que vai chegar lá Mano, os caminhões bastante A pegada é Então a mesa já está ali Praticamente com tudo montado E o ar-condicionado A gente arrumou espaço para ele E aqui atrás finalmente as grandes status A gente está montando toda essa zona aqui De coisa que ainda vai entrar ali A gente precisa finalizar Mas já deu para colocar Tipo a Tracer Ou o Capitão América Está aqui o Ozobi O soldado agora tem o lugar dele E está bem centralizado com a câmera Então a câmera vai pegar esse fundo aqui Está saindo Acabamos Temos não 100% Falta algumas coisas ainda Mas já tem ali O estúdio está pronto Cadeirinha, ar-condicionado Colocado e ligado Tudo arrumado Eu preciso arrumar esses fios Só que estão em cima da mesa Aqui ainda Eu vou tentar arrumar Algum jeito de esconder melhor Esses aqui Porque agora oficialmente Se você olhar embaixo da mesa Você não vê mais fios Brothers Foi um trampo foda Mas o mais foda oficialmente Foi isso aqui Mano, arrumou uma estante inteira A gente tombou aquela estante Que eu já tinha atrás de mim nos vídeos E agora a gente fez ela Um pouco maior Por quê? Porque ela maior Cabe ali, ó Por exemplo A arte do Capitão América Do soldado Que antes não cabiam Certo? Mas também diminuiu o espaço Para alguns Então eu tive que espalhar Os funcos e pans Tem alguns detalhes Os jogos agora Ficam embaixo ali, ó Tem um pouquinho ali Tem um pouquinho ali Pô, ficou legal pra cacete, velho Fora que eu ganhei muito espaço A gente estava com outra Ó, minha face Que eu vou ficar desse ângulo aqui, ó Como eu falei, tem coisa pra arrumar ali ainda Eu acho que eu vou dar algum jeito De colocar a placa De um milhão Ela tá ali esperando E mano, não tá no meu setup Já era pra tá faz muito tempo Porra, ficou legal A iluminação ficou boa Tem muita coisa pra arrumar ainda Mas Vou maneirar Os videogames estão escondidinhos Aqui no canto E já estão conectados também Já tá tudo pronto Já tá tudo funcionando É só começar a gravar E Uff Finalmente, deu trabalho No começo do vídeo Eu filmei a hora Vamos ver que horas que estamos acabando Isso aqui agora Quer dizer, ainda não Não tá 100% pronto, né Vai estar bem adiantado E agora aqui, ó 3h44 Maluco 3h44 Foi das 10 da noite Às 13h44 Isso é o que? 5 horas? Mas Tá tudo pronto Quer dizer, foi só pra organizar, né mano As coisas já estavam montadas Isso facilita pra cacete Olha Mas Deu uma canseirinha, viu mano Deu uma canseirinha servida Mas valeu a pena Eu tava precisando Dar uma renovada no estúdio E Pô Ficou bonito pra caramba, mano Ficou outra pegada Incrível É o mesmo estúdio Mas só de você mudar A posição das coisas Já parece que você tá em outro quarto Tá muito louco Tem muito fio que sobrou E isso tá me assustando Porque fio não sobra, né brother Fio não é assim Por algum motivo Fio sobrou ali E foi estranho Mas aí a gente vai ter que achar O que que é aqueles fios Que eu esqueci de ligar Por exemplo Tinha um fio ali Que era do microfone Eu só me liguei Na hora que eu trouxe o microfone Que tava em outro quarto Mas enfim, mano Se vocês quiserem um vídeo Do setup completo Teclado, mouse Placa de captura Esse tipo de coisa Taca o dedo no joinha E deixa nos comentários Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijo Espero que isso era um conteúdo Ainda melhor pra vocês Tamo junto, mano É nóis Fui